Mais curvas aqui em Minas E aí pessoal, vamos que vamos né Dois acidentes feios ali atrás ali Olha só o tamanho das curvas Olha a altura, tá vendo? Olha só, Jesus Olha galera, é Minas Gerais Olha só, Jesus Chegando em Mosclaro Reduzem sua velocidade Descante câmera Reduzem sua velocidade Descante câmera Descante câmera Descante câmera Descante câmera Já já tem mais vídeo pra vocês Descante câmera Descante câmera Descante câmera Descante câmera Ah, não tem nada.